Paz e bem, com alegria, hoje saudamos todas as mulheres, dia internacional das mulheres, no mundo com tanta evolução, por conta da batalha, do amor, da força, da boa vontade, de tantas mulheres, ainda estamos tão atrasados em nosso relacionamento com as mesmas, como sociedade ultimamente cresce o número de feminicídio. E no dia internacional das mulheres, lembrando as mulheres que outrora foram mortas, como continuam hoje, o mundo muito evoluído, mas de outra forma, muito atrasado. Parabéns, mulheres guerreiras, batalhadoras, parabéns, mulheres igrejeiras, o que seria de nossas igrejas sem vocês? Parabéns, mulheres que amam e promovem a vida, saudamos e oramos por todas vocês, parabéns. Celebramos a campanha da fraternidade ecumênica, fraternidade, diálogo e compromisso de amor. Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Que você busque participar das vias sacras, das adorações, das missas como possível, busque o sacramento da confissão, busque a prática da caridade, da penitência, do jejum, fazendo bem a sua quaresma. O evangelho que a igreja nos apresenta para hoje, conforme o evangelista Lucas, o médico Lucas, no capítulo 4, assim nos diz. Em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Em verdade eu vos digo, muitas viúvas havia em Israel, no tempo de Elias, quando se fechou o céu por três anos e meio, e houve grande fome por toda a terra, mas a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a uma viúva em Sarapita, da Sidônia. Igualmente havia muitos leprosos em Israel, no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi limpo, senão o sírio, na Amã. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus começava a anunciar o reino de Deus. As autoridades judaicas se animaram, pensando que, enfim, o enviado de Deus confirmaria as leis do decálogo e todas as outras pequenas leis ditadas por eles. O mestre sabia que estas eram em tal número que engessavam os pobres e não lhes permitiam ficar puros, conforme o modo de ver dos fariseus, levitas e sacerdotes. E Jesus vem propor uma verdadeira libertação para todos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, pedindo a bênção sobre todos nós, mas especialmente sobre o Dia Internacional das Mulheres, por todas as mulheres, na intercessão de Nossa Senhora dos Navegantes e de São José. Abençoe-nos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.